Pessoal, essa aqui é a Vulcan 100 da Marine Sports, certo? Tem aqui no canal já a Vulcan 80, você pode conferir, ó, aí, ainda tá funcionando, não quebrou não a pedra, ó, excelente de fundamento, faz um barulho incrível, né, muito alto mesmo, agora tá embolado. Esse é o fundamento, agora vamos ver ali, vou arrastar um pouquinho. E agora eu vou afastar aqui, ó, vou virar só um pouquinho o barco, fazer um arremesso longo pra ver se a gente consegue fazer o trabalho bem arrastado, trabalho bem forte, chamativo. Consegue, mas tem que ser arrastado, tá pessoal? Se fizer com toque forte, ela vai capotar, ó. Certo? Faz um trabalho arrastado, bem cadenciado, progressivo, que você vai se dar bem com ela, ó lá. Última vez. Opa! Aí. Beleza pessoal, Vulcan 100, deixe nos comentários o que você achou, um abraço e até a próxima isca.